Olá, seguidores, tudo bem? Olha, o bastidor desta vez vem lá do sindicato do SINFUC. Dizem que SIDA, presidente Emerson, vice-presidente, estão OP da vida com a administração. Por quê? Vocês lembram que eu publiquei aqui que o SINFUC tinha entrado com um processo na justiça para que o município pagasse o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Vocês lembram que a lei vence dinheiro para o município e era pagar. E aí, vocês também lembram, como eu sempre faço, liguei para o secretário de finanças perguntando se ia acontecer esse pagamento. Ele falou que sim, que já tinha acordado com o SINFUC, ia mandar o projeto para a Câmara para aprovação e que aí o SINFUC ia retirar esse processo e passou-se o tempo e nada. Estão aí a ver na vista. E vocês sabem, fiquem atentos, quem puder verificar, é que isso pode dar improbidade administrativa para o atual prefeito, o não cumprimento de uma lei. Então, a gente pensa bem antes de falar, mas alguém está enganando alguém aqui, né? A gente mostra os lados. As coisas não acontecem. Tem promessas que vão acontecer. Fica aí. Vamos ver daqui para frente se vai modificar alguma coisa já na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.